Um dos procuradores da República responsável pela Operação Lava Jato esteve ontem em Ribeirão Preto e proferiu uma palestra na Associação Comercial e Industrial para abordar os impactos da corrupção na sociedade. Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos 12 procuradores da República do Núcleo de Curitiba e que atua na Operação Lava Jato, veio a convite do Observatório Social de Ribeirão Preto. Considerando o objetivo do Observatório Social de Ribeirão Preto de uma melhor gestão do dinheiro público, então não está convergente com as linhas de combate à corrupção e ele aceitou prontamente o nosso convite. A palestra do procurador durou quase duas horas. Ele inicialmente fez um resumo do que é a Operação Lava Jato e destacou que ela começou durante a investigação de quatro doleiros e confessou ter se surpreendido com a dimensão que os rumos tomaram. Destacou a atuação da Polícia Federal e o respaldo encontrado das decisões do juiz Sérgio Moro. Na entrevista que concedeu antes da palestra, o procurador falou do atual momento que atravessa o país e o que pode afetar a operação. Nossa responsabilidade é revelar fatos. Nós não temos nenhuma ingerência política efetiva. Os fatos que nós revelamos têm implicações políticas, mas nós não temos nenhuma motivação política nessa novela que nós estamos vivendo. Com relação à mudança política, ele diz que nada deve ser alterado e acredita em nenhuma solução de continuidade nos trabalhos até agora desenvolvidos. O presidente tem reiterado nesse sentido o apoio ao Lava Jato e eu creio que isso é um fato importante que nós não temos motivos para duvidar. Sobre uma possível prisão do ex-presidente Lula, o procurador deixou bem claro que tudo depende de um processo de investigação, de qualquer pessoa que seja. Nós nunca pensamos ou discutimos uma futura ação. Nós esperamos um momento. É claro que qualquer atitude hoje que nós tenhamos que tomar, eu tenho que esperar primeiro qualquer processo voltado ao Supremo. Não é o caso, ainda não aconteceu. Então, não tenho o que falar sobre este personagem especificamente. Ele também comentou a condenação de José Dirceu e o que ele representava na corrupção instituída no país. O doutor Moura enfatizou que ele não era o líder da organização criminosa, mas nós temos claro que ele é o ideólogo dessa organização. Isso é apenas a primeira condenação que deve sofrer outros procedimentos penais. É importante isso para revelar a seriedade e a rapidez com as investigações que estão transcorrendo em Curitiba. O reflexo do combate à corrupção junto à sociedade e o impacto na melhoria do ambiente de negócios, o procurador deixou até um alerta. As pessoas percebem que corrupção é um risco e hoje é um risco de negócio. O seu negócio está sob o risco da corrupção e a própria existência do seu negócio, porque muitas dessas empreiteiras hoje correm risco de fecharem, não por conta da investigação do Ministério Público, mas porque agiram errado. Agir errado custa e pode custar o seu próprio negócio. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube.